A voz e os clássicos da Rainha do Rádio estarão para sempre na lembrança de novos e antigos fãs. Foi a deusa maior que o Brasil teve. O velório e o enterro da cantora aconteceram na zona sul de São Paulo. Além de fãs e familiares, muitos amigos e colegas de palco prestaram homenagens. Foi uma das pessoas que eu acho que poderia ensinar toda essa nova geração como ser um grande artista. Angela Maria tinha 89 anos. Ela estava internada neste hospital na zona sul de São Paulo há mais de um mês, tentando se recuperar de um quadro de infecção generalizada. No sábado, ela sofreu uma parada cardíaca e morreu. O marido é que anunciou a morte de Angela Maria em um vídeo publicado em uma rede social. Eu comunico a vocês que a minha, a Belim Maria da Cunha, e a nossa, Angela Maria, partiu. A Belim Maria da Cunha nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro. Filha de pastor, desde menina ela cantava em corais de igrejas. Quando jovem foi operária, mais sonhava em ser cantora de rádio. No final da década de 1940, começou a frequentar programas de calouros e passou a usar o nome Angela Maria, para não ser descoberta pelos pais, que se opunham à carreira artística. Conquistou o sucesso nos anos 50. As parcerias com Calbi Peixoto compõem um capítulo à parte, na história da música popular brasileira. Para a família ficam as lembranças que vão muito além da estrela. Era uma pessoa maravilhosa. A gente não consegue encontrar uma palavra que represente ela para mim e para todo mundo que conheceu. Ok, você, Jesus.